E aí pessoal, Carlos na área com mais um vídeo e hoje eu quero testar essa arma aqui, nunca joguei com ela, pelo jeito ela é uma 12, vamos ver, ela é uma 12 automática, eu peguei uma camuflagem muito mítica pra essa arma aqui, eu quero testar, dá um liga nessa camuflagem aqui velho, dá um liga, dá um liga, olha, olha, o bagulho é de ouro, tá ligado, o bagulho é de ouro, pelo menos a paleta ser de ouro, então vamos lá galera, eu peguei ela na versão estendida, então vamos ver cara, tem bem menos dano que a modelo 10A, né, e tem cara metendo um fumo aqui em mim, conseguir dibrar, e vambora cara, vambora, tá ouvindo o passo, ouvindo o passo, olha o cara do meu time, olha o cara aqui, olha o cara aqui, olha o cara aqui, nossa, o dano dela é baixo, hein, se fosse a modelo 10A, o cara já tinha ido pro limbo, velho, eu tenho que, pá, 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 meter fumo no cara, pregar o dedo mesmo, fica apertando que nem louco aqui, velho, vamos tentar nascer em alguém que esteja mais perto, putz, esses caras estão todos no meio, meu time está todo lá na... Ixi, eu vi um cara aqui embaixo, ó, caralho, três tiros, três tiros pra matar os caras, hein, vamos botar daqui, ó, tá de morteira aqui, ninguém pega o cara, é isso mesmo? Ah, pegaram o cara, a minha aqui atira festim, velho, tô sem balaneta, o cara aqui, cara, opa, foi pro limbo, foi pro limbo, Vambora, 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 caralho, correr aqui é muito vida louca, eu não tenho dom pra vítima, velho, vambora, O estilo da arma é show de bola, galera, estão os desenhos ali, mano, que isso? Queria muito tirar essa camuflagem pra minha, é, rigote de trincheira, velho, mas é embaçado, hein, eu acho que naquelas, aquelas caixas normais não sai aquela porra não, velho, normais que eu digo, aquelas que vendem, né, aqui no game, cara lá, cara lá, o que vocês viram lá? Será que o cara entrou aqui na casa? Ele não entrou aqui na casa, porque a porta tá fechada? O que esse cara foi, velho? Ó, esse cara tá lá, velho, pode ser que ele tenha entrado por aqui, vamos ver, Ó, Opa, eu vi o cara lá em cima, lá, velho, Ó, Opa, é, de muito perto, muito perto mesmo é dois tiros, tá ligado? É tipo muito, mas muito perto Ó lá, um pouquinho mais de longe é três tiros, vamos bazar, vai ter um cara com uma sentinela ali? Não, era só uma granada de fogo mesmo Até que é boa essa arma, cara, se eu souber jogar, mano Tem mais ninguém aqui, vamos bazar Opa, os caras estão tudo lá na caixa d'água, eu acho, velho Ó lá Olha como, você vira como fica da hora a arma, velho Olha lá, olha o estilão dela Show de bola, galera, show de bola Lembrando que, pra eu tirar essa camuflagem aqui Eu abri aquela caixa mais cara lá, de 900 Sucata, tá ligado? Que os pacotes normal, vem porra nenhuma, velho Tem que dar muita sorte pra vir alguma coisa Que esse pacotinho que você ganha no game lá, tá ligado? Cadê os malucos? Cadê os malucos, mano? O time já tá aqui, velho Nossa, velho Se fosse a outra lá, os caras já tinham ido pro limbo, velho Tem que ser muito de perto E o tiro espalha pra caralho Vocês viram como é que funciona? Talvez se eu usar de trincheira Melhora, só que eu fico com 5 balas Eu acho que eu vou usar de trincheira, hein, galera Vamos comprar de trincheira aqui A de caça, quer dizer Vamos comprar de caça Comprei Beleza É isso aí, ampliação Deixa sem, mira alto Deixa sem, bora Vamos assim mesmo Vamos pro fumo Essa aqui, ó O cara matou Essa aqui, ó, tem 5 tiros, velho Só que Segundo jogo O dano dela é melhor Ah, mano O cara usou o bagulho aqui em mim, velho Sai Ai, caraca Tem que tentar enganar o cara Apesar que ele tá com o sinalizador, velho Não vou conseguir enganar ele, tá ligado? Onde sabe onde eu tô? Se eu fizer isso aqui, ó Vamos ver, vamos ver Ó, toma dano aí Toma isso, meu gás Vai morrer mesmo? Vai morrer? Ah, essa estratégia é muito boa, velho Os caras do último espontado do maluco aqui, velho Vamos, só vamos, só vamos, cara Você vai encarar lá em cima Toma-te Vai ficar ligeiro Aqui Vai, vai Toma-te Esse jogo O cara não recarrega Toma-te Acho que os caras tão me vendo Eu devo estar espontado aqui, velho Esse jogo o cara não atira recarregando, tá ligado? As 12, pelo menos Vamos vazar Aqui, ó Opa Aqui, aqui, aqui Matei dois? Cadê o outro? Cadê o outro? Ah, um cara matou, velho Os caras tão tudo vindo aqui, velho Vamos ver Ó Os caras tão tudo vindo aqui, mano Cadê a galera? Aqui, ó Nossa senhora A de caça é mais GG, hein, galera O foda é que é só cinco tiros, tá ligado? Matou, matou Olha ali, olha o outro ali Morre, puto Ah, sai, 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 sai Espera ele vir Entra aqui, entra aqui Máscara Gás Vamos tentar montar essa telha aqui pra ficar vivo Ó Tô vindo o passo Deixa os caras de cobaia aí Os caras tão em cima lá, velho Toma-te Tem cara aqui? Vai vir cara aqui, velho O cara tá ali Ó Eu falei pra vocês Nossa senhora Assim cara a cara não tem chance pra você, né, velho Nossa, quatro de dano Aí não tem como, velho Não vou nem entrar O cara fechou a porta da minha cara aqui, mano Que isso, velho Toma Faz um teste aqui Ah, não Eu achei que se eu segurasse dela, ficasse atirando Mas não fica, galera Então vocês já estão ligados Ela não fica Olha o cara lá Morri, 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 morri Não, cover, não, cover Boa, 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 boa Tira essa massa aqui que tá foda Será que eu consigo dar um dívida nele Olha ele ali Toma Ô, louco Olha o cara aqui em cima, velho Nossa, velho A de caça é muito bom, galera Que isso, velho Esse pote aqui Nossa senhora O que que eu tô fazendo Chacina aqui, galera O cara aqui Tô fazendo chacina aqui, galera E ela tem bastante bala, velho Dá pra você trocar bastante com os caras Tem cara na frente, mano Barulho de escada, velho O cara não tinha morrer aqui em cima Será que morreu na treta aqui? Esse pote tem cara aqui em cima, velho Vamos ver Descobri agora, hein Vamos ver Se tem cara aqui em cima Se eu vou Tentando colher alguma informação Não tem ninguém aqui em cima Vamos vazar Tem essa máscara aqui Vambora Ó Mas tem cara aqui, ó Cadê? Ali, ó O cara ali Toma Não vai matar o meu parça não, rapaz Vai ficar Vai fugir da Penalização não, meu parça Ele deve tá pra cá agora, galera Vamos ver, vamos ver Não tem ninguém no meu time de Batedor, velho Pra explotar os caras Apesar que o meu time tá vindo daqui, velho Não, meu parça O meu parça tá comendo lá onde eu tava O cara tá nascendo comigo aqui, ó O cara aqui Ah, velho Não tinha como Tava muito longe pra conseguir matar o cara 22 barra 2 Que isso, velho Primeira vez com essa arma, mano Que que é Olha Aquela camuflagem do cara Pra arma que eu achei da hora A Duke de Aosta Mas eu não faço a mínima ideia Como é que ganha, tá ligado? Mas enquanto isso Eu vou fumando os caras Com a minha dozinha aqui de ouro, tio Só vamos, cara Fica camperando não Que não vai arrumar nada Camperando, cara Só vamos pra cima A arma do cara aqui, ó Que eu achei show Vambora Será que eu consigo pegar mais alguém, galera? Acho que eles estão lá na frente, mano Isso aqui é arriscado vir pra cá Certeza, ó Eles tão com um sinalizador, velho O cara me espota o tempo todo aqui, mano Vamos pôr uma máscara aqui Vamos jogar o bang aqui, ó Vamos ver se pega alguém aqui E vamos vazar Ó, aqui, ó Vem! Nossa! Quase que eu morro pra esse cara Mira acabou A bala acabou Mira ficou uma merda Vai conseguir pegar o cara Foi bom Deu bom Santa facadinha Santo bola Bola Porque eu falo que a facada é no bola Aqui no Playstation, viu, galera? Vambora Tem cara aqui em cima? Isso mesmo? Vamos ver Olha o que tem Uau! O quê? Nossa! Que isso, velho? Achei que o cara tinha morrido, mano Costume de jogar com as doze lá Fodidona, tá ligado? Você pega essas mais fracas Você se fode Quero recuperar o life aqui Que eu não quero morrer Tem alguém lá, não Meu time tá aqui Será que os caras tão pra lá? Pouco provável Será que um cara morreu aqui, ó? Vamos ver O cara morreu lá na frente, lá, mano Então vamos Guys, lá Vamos ver se eu matar alguém no guys Última kill no guys, vai Mas é isso aí, galera Vinte e quatro barra três Com a doze G, velho Acho que é esse o nome da arma Nem esse é o nome da arma Falei Tirei a camuflagem de lá Falei Vou comprar essa arma Pra ver como é que é, mano Arma Legal de jogar, velho Não vou falar que ela é melhor Que a modelo 10A Porque não é Que a outra lá é forte, tá ligado? Essa aqui Ela é boa pra você brincar Quando você quiser jogar mais casual Assim, pra tentar Sei lá Fazer umas plays diferentes aí Treinar alguma outra coisa Tá ligado? Essa arma aqui Olha, oito de cadê, velho Com essa arminha Caraca Mas é isso aí, galera Espero que você tenha gostado Do videozinho com a doze G Automática Com a camuflagem de ouro aí E vejo vocês no próximo vídeo, galera Se não é inscrito O que você tá esperando, cara? Se inscreve aí no canal E marca o sininho Caso você já seja inscrito Pra sempre que eu mandar novos vídeos Você receber aí a notificação, beleza? É isso aí, galera Tamo junto Fui!